Olá amigos da escola de salgados mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu vou fazer esse delicioso salgado de lanchão de mortadela é um salgado delicioso pessoal não tem nada a perder para os outros salgados mas de um custo bem baixinho aí que dá para você fazer o seu lanche da tarde ou até mesmo um fácil venda aí entendeu para você também que trabalha em padaria e tem muitas sobras de ponta de mortadela aí dá para fazer esse lanchão também e aí é ter como é vender aí as suas pontas de mortandela ou de presunto no caso eu fiz de mortandela mas pode ser também com pontas produtos de presunto também logo após a nossa vinheta todo o passo a passo dessa receita vamos lá bom pessoal vamos aos nossos ingredientes nós vamos estar usando aqui três colheres de açúcar meia colher de sopa de sal e 10 gramas de fermento biológico seco duas colheres bem cheia de margarina e um ovo inteiro e uma xícara de leite se você quiser tá barateando a sua receita você pode mudar o leite aí por água ok e meio quilo de farinha de trigo de boa qualidade vamos ao nosso modo de preparo muito facinho eu vou estar acrescentando aqui os ovos e o leite já vou colocar o açúcar sal e o fermento para você que é aí do canal e tá acostumado a fazer as massas aqui comigo já 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 tá por dentro aí de como é hidratar o fermento pronto vamos jogar a margarina e vontade de manchando aqui se você quiser agilizar pode dar uma derretidinha na margarina aí que ajuda e agora pessoal é só colocar o trigo e vai misturando aos poucos como eu já coloquei todo o líquido aqui é pode acontecer de você precisar aí de mais um pouquinho de farinha se ela fica dura ou de mais um pouquinho de líquido ok então observa aí a massa tem que tá bem fofinha bem macia para se trabalhar e não grudando nas mãos tá olha vamos agora sovar ela na bancada aqui aproximadamente 10 minutinhos sovando ela já vai estar bom tá se precisar colocar um pouquinho só de farinha na bancada para ela não grudar na bancada e aí continua trabalhando a massa porque daí vai dar o resultado dela tá fofinha maravilhosa olha que maravilha você vai trabalhando essa massa e perceba que ela já vai ficando clarinha tá pessoal olha depois que você solvou a sua massa bastante você vai colocar ela num saco prático vai deixar ela descansar aí é de 10 a 20 minutinhos tá só para a fermentação ajudar aí no trabalho olha você vai fechar o saco e vai deixar ela descansando bom pessoal para o nosso recheio eu tenho aqui 200 gramas de mortadela picadinha e sem de queijo uma cebola grande picada um tomate grande picado e um molho de cheiro verde ok pessoal é bom você temperar o seu tomate com sal e a cebola tá e aí você vai estar misturando tudo aqui isso vai virar um super recheio tá não é preciso ir ao fogo tá você vai estar misturando vem aqui o ponto de sal nessa hora entendeu para não ficar saloba e sem sal aí o seu recheio aí você mistura e aí eu vou separar um pouquinho você separa um pouquinho que depois você vai colocar por cima aí do seu lanchão voltar polvilhando agora perceba que a minha massa já fermentou bem já tá fofinha pessoal é muito bom trabalhar com a massa já no ponto assim fofinha porque o que é facilita o teu trabalho aí é até com as mãos aí você perceba que nós vamos abrindo ela esfariando a bancada para ela não grudar na bancada vou abrir ela no retângulo e vou fazer duas fitas de recheio aí vai daí ok agora nós vamos rechear olha que maravilha a mortandela já é por si já salgadinha tá ela dá um gosto aí já no tempero aí mas é bom você corrigir o tempero do da cebola e do tomate e agora nós vamos fechar tá tipo se fosse um joelho a primeira parte para dentro e a outra por cima rolando aí você dá uma pressionada para tirar o ar e pronto mesma coisa você vai tá fazendo com o outro olha e fechou eu vou tá cortando assim vezado tá que dá uma visão aí diferenciada aí do joelho no caso de colocar numa vitrine já fica um salgado aí diferenciado ok o próximo passo pessoal eu vou tá arrumando eles em tabuleiro só pincelado com óleo aqui eu o meu salgado já descansou tá uns 20 minutinhos aí eu pincelei com gema e fiz aquele acabamento que nós separamos aí com um pouquinho do recheio por cima eu dei uma batida no recheio com a faca você pode tá passando no triturado aí para ele ficar é miudinho e aí tô enfeitando ele você vai tá levando para forno tá 200 graus ligado com 10 minutos de antecedência é por aproximadamente de 15 a 20 minutos ele vai tá assim ó maravilhoso bem assadinho delicioso pronto para degustar ou para ir para a área de venda ok tá aí pessoal mas esse vídeo aí espero que vocês gostem deixa o joinha lá para mim que é muito importante se puder compartilhar qualquer vídeo do canal você tá me ajudando aí ajudando o canal a crescer qualquer dúvida deixe lá no comentários é que eu vou tá fazendo é o possível impossível para responder ok um abraço para todos e até mais